Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Começou uma nova semana e vamos aí com uma informação bastante importante. Tem muita gente que tem dúvidas e pensa que o auxílio-doença é sempre a mesma coisa. Não sabe que existem dois tipos de auxílio-doença. Nós vamos falar aqui do auxílio-doença identificado com o código 91 e o 31. O 91 é quando o auxílio-doença for motivado por acidente de trabalho, doença ocupacional ou agravamento de alguma doença por culpa do trabalho. Deve ser concedido, quando é esse tipo de acontecimento com o segurado, o espécie 91, que é o auxílio-doença por acidente de trabalho. O que tem de diferente do 31? Esse auxílio-doença 91 garante todos os direitos do segurado, como se ele estivesse trabalhando. Dentre eles, a estabilidade do emprego, depósito de fundo de garantia, custeio de tratamento médico e hospitalar. Em alguns casos, vai ter até indenização por danos morais, por causa do empregador. Por exemplo, esse segurado que começou a colaborar com o INSS, entrou no mercado de trabalho, foi constatado que ele tem uma doença dentro da própria empresa, devido a alguns afastamentos que pode ter tido. E ao contrário de a empresa se preocupar com o bem-estar desse funcionário, coloca-o numa condição vulnerável, onde sabendo, por conhecimento, que essa doença pode ser agravada. Mas mesmo assim, a empresa insiste. Nesses casos, a empresa, caso esse segurado consiga comprovar que a empresa tinha conhecimento, que ele não poderia se expor àquele tipo de atividade, e mesmo assim a empresa o obrigou, cabe a esse segurado, se provar tudo isso, receber uma boa indenização por danos morais. Agora, o auxílio-doença espécie 31 é aquele que acontece fora do ambiente de trabalho. Esse auxílio-doença é aquele que o cara foi jogar bola no final de semana, se machucou, ele está caminhando na rua, houve algum tipo de acidente, caiu, tropeçou, ou mesmo dentro de casa, algum objeto, quebrou uma perna, um braço, ficou com uma lesão. Bom, qualquer tipo de incapacidade que não seja causada dentro do trabalho. Vocês sabiam que o percurso para ir até o trabalho é considerado doença do trabalho. Se por acaso você está pegando um ônibus para ir até o seu trabalho e sofrer um acidente, uma queda dentro desse ônibus, é considerado 91 nesses casos, tá pessoal? Tá bom? Então, é uma informação muito importante. E o que acontece? Muitos desses casos, tanto do auxílio-doença da espécie 91 e 31, são sendo encaminhados para a reabilitação profissional. E muitos segurados estão passando por uma situação muito difícil. E começa uma guerra. Por quê? Porque o INSS não está chamando pessoas que estão recebendo, por exemplo, auxílio-doença para a reabilitação, porque a reabilitação profissional do INSS, para falar o português claro, está sem saída, praticamente está falida, desestruturou completamente. E os segurados são encaminhados para a reabilitação profissional e ficam aguardando vaga. A reabilitação profissional, na lógica, ela pode ser feita em um período, por exemplo, de dois meses. Vamos lá, um beneficiário de auxílio-doença, que não tenha mais condições de exercer plenamente a sua atividade. Ele vai passar por uma reabilitação profissional para aprender uma nova atividade. Inclusive, o INSS oferece até cursos de adequação para uma nova profissão. O que acontece, em muitos casos, é que o segurado de auxílio-doença, ele passa pela reabilitação em um período muito curto, de dois meses, é mandado de volta para a empresa, como se ele já estivesse reabilitado. E o que acontece dentro das empresas? Colocam o cara dentro de uma sala, esse segurado, dentro de uma salinha, num canto isolado, para ficar atendendo o telefone. Depois que passa o período de estabilidade, que seria de um ano, a empresa geralmente manda embora. E o segurado não está totalmente recuperado. E muitas vezes, o seu problema, a sua lesão, o seu problema de saúde, ele alcança até um nível maior de prejuízo para esse segurado. Então, fica muito difícil. E agora, com essa notícia que eu acabei de falar, que em março o INSS pode voltar a suspender benefícios que estão aguardando reabilitação, fica mais difícil ainda. Agora, também lembrando, existem casos, por exemplo, de segurados que estão na reabilitação profissional, que chegaram a passar dois anos na reabilitação e não houve condições. E foi constatado que esse segurado não tinha mais condições de exercer nem a sua função, nem uma outra função qualquer que seja. Então, lhe é devido à aposentadoria por invalidez. Agora, veja bem, o INSS, a partir do momento que esse segurado entra para a reabilitação, o INSS não pode mais suspender, nem inclusive chamar esse segurado para participar de frente fino, nada. E esse segurado só pode sair da reabilitação quando ele estiver totalmente recuperado para exercer uma nova atividade. Nesses casos, pessoal, a gente sabe que a lei existe e era para funcionar dessa maneira. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. E nos resta o quê? Procurar a justiça, tá? Entrar com o processo na justiça. É demorado, mas é causa ganha. Porque o INSS, existem leis, o INSS não pode deixar de cumprir lei. Ele não está acima da lei. No caso, a lei 13.846, de 2019, ela regula, por exemplo, que o pente fino tem o objetivo de cessar benefícios, de fazer uma avaliação de benefícios irregulados. Mas isso não dá o direito ao INSS de chamar um segurado que já está recebendo benefício, aguardando um programa de reabilitação, e dentro desse pente fino esse benefício ser cessado. Não existe outro caminho. É a justiça. Nesse caso, se você estiver passando por um problema assim, sugerimos que você procure um advogado previdenciário e já dê a entrada. Guarde toda a papelada, toda a documentação, porque tudo isso é necessário na hora de você demonstrar a causa lá para o juiz, o que realmente aconteceu. Você vai comprovar isso através do documento. Lembrando que laudos, receituários médicos, tudo, guarda tudo, 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 tá bom? Para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, é um prazer recebê-lo. Se inscreva no canal aqui, se gostou do nosso vídeo, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, eu deixo um forte abraço de coração. Estamos no final de semana. Que Deus nos abençoe a todos e nos traga paz. Forte abraço! Que Deus nos abençoe a todos e nos traga paz. Obrigado.